O que vocês acham que é a imaginação? É uma poderosa ferramenta de criatividade ou uma simples ilusão que a nossa mente cria para nos ludibriar, para nos enganar? A gente tem que cultivar a imaginação, ser criativo, inventivo, ou a gente tem que evitar a qualquer custo essas estranhas fabulações da mente? Vamos conversar? Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofários. Como vocês viram aqui na introdução, o título na thumb, a gente vai falar sobre imaginação. Esse vídeo é um apanhado na história da filosofia dos principais, ou pelo menos daqueles que a gente julga importantes aqui nesse vídeo, dos filósofos que falaram sobre o tema e também aqueles que foram importantes para deixar o seu legado na filosofia. Calma que eu estou chamando esse vídeo de parte 1 justamente porque eu sei que vão ficar vários filósofos aqui de fora, e aí se você tiver algum interesse em conhecer a teoria de outro filósofo sobre a imaginação, posso pensar até em alguns aqui, já vou deixar aqui, claro que, por exemplo, o Freud não vai estar aqui, deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de qual filósofo ou pensador você quer ver numa parte 2 desse vídeo. Ah, já que você vai vir aqui nos comentários, não esquece de conferir também se você não está inscrito nesse canal, e se não está, o que você está esperando, esse é o momento, e também deixa logo aqui no começo a sua curtida, e se quiser, assim que quiser, conferir também os links que estão aqui na descrição, todos eles muito importantes. Bom, para início de conversa, a gente sabe que desde o início da humanidade, se a gente for, assim, remontar as sociedades mais rudimentares, aqueles primeiros homens e mulheres que viveram sobre essa terra, a gente vai encontrar como uma das principais maneiras do ser humano se ligar à realidade, aquilo que a gente chama de fabulação ou de mito, de narrativa mitológica. E os mitos, eles se apresentam em cima dessa linha tênue entre fantasia e conhecimento, e verdade, né? Porque, por óbvio, a gente não pode comprovar a veracidade factual de quase nenhum mito. Mas, pensa bem, aparentemente, esses mitos, eles não deixam de ser super importantes, super necessários para nossas vidas em sociedade. A própria filosofia, ela tem uma raiz ali, um pezinho no mito, né? Os mitos são explicações narrativas de fenômenos naturais e sociais que nos cercam, são importantes. Eles são narrações que não possuem uma prova empírica e que, em sua maioria, se fazem através de aventuras, acontecimentos fantásticos, imaginativos, mas nem por isso menos importantes. Nosso intuito, então, nesse vídeo, hoje, não é explanar, como vocês viram, sobre o mito e o papel da mitologia na humanidade, mas, claro, voltar aqui a interpretação para aquilo que criou a mitologia, para uma faculdade que cria essa narrativa, que é a imaginação. Já que os mitos não são interpretações da realidade empírica, eles são interpretações de uma realidade interior, né? Mas vamos lá. Como ou quando a gente pode identificar na história da filosofia um primeiro autor que dedicou bastante tempo para esse pensamento da imaginação? Vamos voltar para a Grécia Antiga. Vamos começar, então, a nossa conversa sobre imaginação, voltando para onde? Vocês sabem, Grécia Antiga, né? Já que não é novidade para ninguém, que tudo em filosofia meio que começa ali, né? Pelo menos é a nossa filosofia aqui. E o nosso primeiro pensador a ser visitado é ele, Platão? Não, não. Eu fiz o suspense porque é Aristóteles. A gente vai começar com Aristóteles. A imaginação, ou fantasia, em grego, tem um papel importante na filosofia de Aristóteles, especialmente em relação ao pensamento sobre a percepção, sobre a memória e sobre o conhecimento. Para Aristóteles, a imaginação é uma faculdade que faz com que a mente formem imagens mentais ou representações de objetos sentidos pela experiência, objetos sensoriais, mesmo quando esses objetos não estão presentes nos sentidos no momento. Ele tem um papel intermediário entre ele, não, ela, né? Entre a sensação, né? A percepção sensorial e o pensamento racional, ajudando que a gente compreenda o mundo ao nosso redor. Então, ele se coloca entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Então, a imaginação está intimamente ligada também à memória. Ele argumenta que a memória é a retenção das imagens formadas pela imaginação, que permite que as experiências passadas, como a gente experimentou, fiquem na mente e possam ser lembradas e utilizadas para a formação de pensamentos e decisões que a gente vai tomar no presente e no futuro, né? Aristóteles também defendia dois tipos de imaginação. Primeiro, a imaginação simples, né? E a segunda é a imaginação criativa, ou o que ele vai chamar também de imaginação combinatória. A imaginação simples, ela está relacionada à capacidade de lembrar e recriar imagens sensoriais de objetos que a gente percebeu anteriormente. Por exemplo, quando a gente lembra da imagem de um cachorro que passou pela gente na rua, a gente está usando essa imaginação simples, remontando pela memória aquilo que a gente experimentou antes. Já a imaginação criativa é a capacidade de combinar diferentes imagens ou elementos sensoriais para criar novas imagens mentais. Para frente, vamos lá. Essa forma de imaginação, ela é fundamental para a criatividade e para a formação de novos conceitos ou de novas ideias. Não é uma recapitulação, é uma proposição de algo novo. E ainda mais para o desenvolvimento do pensamento abstrato e pensamento teórico. Apesar disso, para Aristóteles, a imaginação não é suficiente para alcançar o conhecimento pleno. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro e o mais elevado conhecimento da razão, o que ele vai chamar de contemplação natural, além da imaginação, que é ali o começo, e da percepção sensorial, tem algo a mais. É essa teoria, que é uma contemplação intelectual. Bom, agora a gente vai falar de outro autor que vai tematizar a imaginação, mas para isso a gente vai dar um salto bem grande aqui, tá? A gente vai saltar alguns séculos, vai passar por toda a Idade Média. Tem gente que falou de imaginação ali? Tem. Mas não é tão importante agora, a gente pode estar fazendo uma lista dois. A gente vai para David Hume. Para Hume, a imaginação está intrinsecamente ligada ao processo de associação de ideias, que é fundamental para a formação do conhecimento humano. Ele argumenta que as nossas ideias, elas são formadas a partir de impressões, que são as experiências sensoriais diretas, parecido com o Aristóteles, tá? Como cores, sons, sensações. Mas calma aqui, a partir daí, então, a imaginação trabalha com essas impressões para criar novas ideias por meio de associações, e não só de rememoração. Por exemplo, primeiro eu sinto um cheiro de queimado, então, uma sensação, né? Depois eu vejo uma luz ao longe, e depois eu escuto gritos. Daí a imaginação trabalha para quê? Juntar tudo e formar, por exemplo, incêndio, né? Tem um pegando fogo em algum lugar. Hill identifica três princípios básicos que governam a associação das ideias, tá? Primeiro jeito que eu vou associar essas ideias para a imaginação trabalhar. É, ideias de semelhança. Elas tendem a ser associadas a umas às outras. Por exemplo, se você pensa em uma maçã, é provável, provável que você associe a maçã à ideia de pera, porque as duas frutas são meio parecidas, né? Ou até a outra fruta pela ideia de fruta, enfim. A segunda maneira é a contiguidade no tempo ou espaço. São ideias que foram experimentadas juntas no tempo ou no espaço, e elas tendem sempre, por causa disso, serem associadas. Por exemplo, quando você pensa em um gramado, você pode associar esse gramado a uma ideia de piquenique, se você fazia piquenique nesse gramado. Ou você pode associar a ideia de futebol, se você jogava futebol em gramados, né? Que essas duas ideias, né? Futebol, gramado, futebol, piquenique, elas acabam acontecendo meio que juntas. O terceiro tipo é causa e efeito. Essas ideias de causa e efeito também são associadas se você, por exemplo, pensa numa coisa relativa... Relativa não. Ligada à outra por causa e consequência. Calma que eu vou explicar. Se você pensa em um fósforo sendo riscado, é provável que no momento que você pensa ele sendo riscado, você associe imediatamente a ideia de uma chama se formando. Ora, mas isso não tá ligado uma à outra. O fósforo pode não ter elementos químicos suficientes pra gerar trito e pra gerar chama. A caixa de fósforo pode estar molhada. Pode acontecer alguma coisa e não gerar... Quer dizer, fósforo, riscado e chama são duas coisas diferentes. Mas a gente acaba associando as duas. A imaginação pra Hilme trabalha através desses princípios de associação pra criar, então, essas combinações que a gente trouxe pra vocês aqui agora. Mas, apesar disso, é importante a gente ter uma atenção especial pro fato de que Hilme também enfatiza que a imaginação, ela sozinha não cria nada, né? Ela só recombina elementos que já foram experimentados nas impressões, quer dizer. Então, nessa filosofia, a imaginação não é tão poderosa assim. Bom, eu vou deixar aqui em cima nos cards dois vídeos sobre o Hilme pra você se aprofundar, porque eu já expliquei isso melhor aqui em dois outros vídeos. Mas o que eu posso comentar por hora aqui e pra complementar a teoria do autor é que ele vai dizer que a gente não pode realmente conhecer a causa real por trás dos eventos. A única coisa que dá pra fazer é observar a regularidade, a sequência desses eventos e aí sim inferir a relação causal por hábito ou por costume. Porque sempre eu risquei um fósforo e ele sempre vai ter uma chama. Tá vendo? Então, por isso aqui ele é conhecido pelo ceticismo em relação aos conceitos como causalidade e substância. Ou seja, de certa forma, a gente entende que pra Hilme a causalidade é fruto da nossa imaginação. Vamos andar mais um pouquinho e dessa vez nós vamos só mais alguns anos, tá? A gente vai chegar agora um pouquinho pra frente ali com Kant. A gente sabe que o ceticismo e o empirismo de David Hilme, que eu acabei de falar aqui, até influenciaram e muito o projeto crítico de Kant. Inclusive, vamos lembrar aqui daquela clássica citação onde Kant fala que Hilme foi o responsável por acordar ele do seu sono dogmático. Bom, eu também tenho que dizer que o Descartes também acabou influenciando Kant, mas por hora vamos ficar por aqui, tá? Sendo assim, então, muitos traços da epistemologia de Hilme são assumidos por Kant. Mas isso não acontece tão exatamente com todos os aspectos, principalmente com a ideia de imaginação, né? E também na categoria de causalidade. Vou explicar, tá? Em Kant, diferente de Hilme, a causalidade não é um produto que vem da imaginação. Lembra que eu falei que o Hilme tinha falado isso? Pra ele, é a imaginação um dado a priori, que só existe na nossa mente. Apesar disso, eles estão até que meio que de acordo quando dizem que causalidade, entre as coisas da natureza, não é um caráter da natureza, mas sim uma forma de nós mesmos compreendermos a natureza e conectar as coisas. Ou seja, pra Hilme, a causalidade é fruto da imaginação e pra Kant, é consequência da nossa forma de pensar. Por isso que eu falo que, pra nenhum dos dois, a causalidade está na natureza. Pra Kant, a imaginação é uma faculdade mental intermediária entre a sensibilidade e o entendimento. e desempenha um papel importante na formação da experiência do conhecimento. Kant distingue entre duas formas também de conhecimento, todo mundo distinguindo coisas aqui, né? O conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori é independente da experiência e é determinado pelas estruturas que já estão na mente, que são inatas, que nasceram conosco. O conhecimento a posteriori, o posterior é fácil de lembrar, por outro lado, ele é adquirido através da experiência empírica, depois das experiências. Onde, então, Bruno, vai entrar a imaginação aí no Kant? A imaginação entra pra desempenhar um papel crucial na síntese dessas duas formas de conhecimento. A priori e posteriori, né? Ela é responsável por unir as intuições sensíveis, ou seja, os dados sensoriais, com os conceitos do entendimento, permitindo, então, que a formação de objetos de conhecimento aconteçam. Kant chama isso de síntese transcendental. Então, a imaginação junta a sensibilidade às formas do entendimento, tá? Além disso, Kant também introduz o conceito de esquemas transcendentais, que são regras que a imaginação segue pra relacionar os conceitos do entendimento com as intuições sensíveis. Esses esquemas são espécies de pontes que conectam o conceito abstrato com a realidade empírica, da realidade concreta, permitindo, então, que a gente compreenda como os conceitos se aplicam a objetos reais no mundo real. Vamos lá. Em resumo, pra Kant, a imaginação é responsável por sintetizar as intuições sensíveis com os conceitos do entendimento. E assim, ela vai permitir que a gente crie objetos de conhecimento. Então, ela é importante. Ela desempenha um papel fundamental na formação da experiência e na mediação entre sensibilidade, como eu falei, e entendimento. Essa ponte segura, né? Vamos de exemplo, né? Então, vamos lá. Imagina que você tá em um jardim e aí vê uma maçã caindo de uma árvore. Vamos analisar esse evento, então, de acordo com o que eu acabei de explicar. Primeiro, acontece o quê? A sensibilidade. Você vê a maçã caindo, que é uma intuição sensível, né? Essa, então, é a primeira etapa do processo. Ver e receber essa informação na sensibilidade. Depois, agora, você precisa compreender que vem a fase do entendimento. O que que tá acontecendo? Você aplica, então, esse conceito de causalidade do entendimento, que é uma das categorias, a priori, que Kant menciona. Em outras palavras, então, você associa a queda da maçã à ideia de causa e efeito que tá na sua mente já. Você não apenas percebe que a maçã tá caindo, mas também entende que algo, a gente hoje em dia sabe que é a força da gravidade, né? Tá causando essa queda da maçã. E aí vem, então, vem não, né? Aí aconteceu a imaginação. É aqui que a imaginação entra em ação, né? Ela desempenha o papel de conectar a intuição sensível, a visão da maçã caindo com o conceito abstrato do entendimento de causa e efeito, né? De causalidade. Ela faz isso seguindo, então, aquilo que a gente chamou de esquemas transcendentais, tá? Então, a imaginação, nesse caso, ela cria uma imagem mental que une a ideia de causalidade e causa-consequência, né? A imagem de maçã caindo. É através dessa síntese, então, que você realmente compreende a relação entre causa, gravidade, a lei da gravidade, né? E o efeito, queda da maçã. Bom, e agora? Agora vem o conhecimento. Você tem que conhecer essa situação. Você não apenas vê a maçã cair, mas também entende por que isso aconteceu, graças à atividade, como eu falei, da imaginação. Esse conhecimento não é uma simples cópia, tá? Passiva da realidade. Já é uma produção da própria mente. é o resultado da interação entre intuições sensíveis e conceitos a priori mediados pela imaginação. Bom, gente, eu vou lembrar aqui pra vocês que a filosofia de Kant é muito complexa, tá? Tô tentando simplificar o máximo pra vocês aqui e tem muitos detalhes, tá? Aqui é uma visão geral, facilitada, didática, tá? Dentro daquilo que a gente consegue fazer aqui no tempo do vídeo, que vai ficar gigante isso aqui, né? Bom, mas pra terminar, só não posso deixar de comentar aqui essa relação do Kant com a faculdade da imaginação ela é bastante controversa, tá? Em primeiro lugar porque na obra Crítica da Razão Pura, né? Onde ele introduz e discute e explica essa faculdade, Kant admite a imaginação, que a imaginação possa se tornar em certo ponto insondável, incompreensível pro nosso entendimento, né? E que esses processos de imaginação aconteceriam em lugares da nossa mente tão profundos, né? que a gente não conseguiria alcançar. Agora, em segundo lugar, quando a crítica da Razão Pura, né? É reeditada pelo Kant, ele repensa essa coisa e ele reescreve todo o processo da imaginação e aí ele começa, então, a distinguir essa faculdade na produção do conhecimento. Quer dizer, no primeiro momento ele fica reticente, mas depois ele dá ali essa teoria sobre a questão. Agora, a gente vai fazer mais um salto para a contemporaneidade e a gente vai mudar de filósofo e chegar em Henri Bergson, ou nosso amigo Bergson. O que dá para falar de início em Bergson é que a imaginação desempenha um papel fundamental na filosofia para ele. Quando se fala de imaginação da contemporaneidade, tem que se voltar a Bergson. Principalmente em duas obras, a obra Matéria e Memória e a obra A Evolução Criativa. Para Bergson, Bergson, a imaginação é uma faculdade central na mente humana, juntamente, tá? Não sozinha, com a percepção e com a memória. Ele via a imaginação como uma forma de consciência que está entre a percepção pura e o pensamento conceitual. Mas a gente vai também entender isso melhor a partir de alguns pontos-chave, como eu fiz com os outros autores aqui, tá? Primeiro, vamos ver aqui qual que é a função da imaginação. Para Bergson, a imaginação desempenha um papel essencial na compreensão da realidade. É ela, a imaginação, que permite que a gente transcenda a simples percepção imediata e a memória pura para capturar a natureza fluida, contínua do tempo e do movimento. Ele acredita que a imaginação era a faculdade responsável por nos conectar com a verdadeira natureza do tempo, que ele via como uma corrente contínua e não como uma série de momentos distintos, separadinhos. O tempo é uma corrente contínua. Então, agora a gente pergunta, o que a intuição tem a ver com imaginação? A intuição é uma forma de conhecimento direto e imediato que não depende da análise conceitual. Para Bergson, a intuição era a maneira pela qual a mente captura a realidade na sua totalidade, especialmente a realidade do tempo e do fluxo vital. Agora, então, outro conceito importante para a gente entender a imaginação para ele é o conceito de duração. Lembra que eu falei tempo, memória? Bom, duração tem a ver com isso também. Bergson falava que a duração não pode ser totalmente compreendida pela percepção ou pelo pensamento conceitual, mas ela precisa da intuição, da imaginação. A imaginação permite que a gente experimente a duração de maneira direta, sem quebrar em partes distintas como normalmente a gente faz. Eu sei que você está aí pensando, o que você está falando, Bruno? Calma, que como sempre eu vou fazer aqui o momento do exemplo, tá? E por último, criatividade. Bergson via a imaginação como uma faculdade criativa, isso é muito legal nele, inclusive. Ele diz que a imaginação permite que a gente crie novas ideias, conceitos, conecta a gente com as profundezas da realidade, que ele vai chamar essas profundezas de elã vital ou de impulso vital. Essa criatividade da imaginação é fundamental para a evolução e para o desenvolvimento não só do ser humano, mas da vida como um todo. Vamos tentar, então, agora desenvolver o exemplo que eu falei para a gente melhorar o entendimento, tá? Imagina que você está caminhando em um parque e de repente se depara com um rio fluindo, correndo, suavemente. Imagina, então, que você percebe o rio através dos seus sentidos. Isso é a percepção pura, a experiência sensorial direta do fluxo da água, a correnteza, a superfície da luz ali, na água, o som. Aqui é onde a imaginação, de acordo com o Bergson, entra em cena. A imaginação, ela não só reconhece essa experiência sensorial, mas ela amplia. Ela permite que você não apenas veja o rio como um momento estático da sua experiência, mas também sinta esse rio como uma corrente contínua. A imaginação permite que você perceba a natureza fluida, dinâmica do tempo, a continuidade do movimento do rio sem quebrar esse rio em momentos. Quer dizer, não tem mais presente, passado e futuro, esse rio é o mesmo rio que sempre correu. Então, é a intuição como uma atividade da imaginação que vai permitir que você capture a totalidade da experiência de maneira imediata, direta. Com a intuição, você não só entende o rio como uma série de instantes, mas experimenta a duração. Lembra desse conceito? A duração do rio de forma unificada, como uma corrente que flui sem interrupção. Então, a imaginação e a intuição permitem que você perceba o tempo não como uma sucessão de momentos separados, mas como uma corrente contínua, indivisível, fluida, inteira. A imaginação transcende a percepção, que é simples, transcende a memória e permite que você experimente a realidade em toda a sua fluidez e continuidade. Ah, e além disso, a partir dessa experiência ali do rio, a sua imaginação pode, claro, gerar novas ideias. Então, vem a parte da criatividade, associar, criar conceitos, contribuir, inclusive, com isso para a evolução do seu pensamento e da vida. Então, aqui, você está exercendo também um momento de criação. Bom, vamos falar, então, do último, tá? Agora, o último filósofo que eu separei aqui para esse vídeo. Jean-Paul Sartre. Em Sartre, o tema da imaginação aparece logo ali no começo da filosofia dele, quando ele escreveu uma obra chamada A Imaginação. E depois, ele vai melhorar isso na fase existencialista dele, na obra maior chamada O Ser e o Nada. Sartre aborda a imaginação como parte de uma análise da consciência e da liberdade do ser humano. Então, ele argumenta que a imaginação é uma das maneiras pelas quais a gente, os seres humanos, transcendem a realidade imediata e eles, com isso, podem se projetar para um além, um além fora desse presente aqui. A imaginação é uma faculdade que permite criar e conceber realidades outras, alternativas, possibilidades, cenários futuros, aberturas para minhas novas maneiras ou possíveis maneiras de ser. Então, para o autor, a imaginação é uma forma de negação da realidade presente, porque ela nos permite escapar das restrições do momento atual e explorar diferentes perspectivas. Através da imaginação, a gente pode pensar em alternativas, experimentar diferentes escolhas, testar aqui na mente e até mesmo projetar os nossos desejos e as nossas aspirações para o futuro. Apesar disso, essa capacidade de imaginar também pode gerar angústia, porque no momento que você está ali confrontando com as possibilidades, você está pensando na responsabilidade, nas escolhas, aquele abismo que o Sartre diz daquela vertigem. Eu esqueci de falar, mas todos esses autores que eu falei até agora já tem vídeo no canal com outros assuntos ou assuntos complementares a esse, eu vou deixar todos linkados aqui nos cards. Se não couber, dá uma olhadinha aqui nos links da descrição. Bom, Sartre então diferencia também, mas aqui tipos, dois tipos de imaginação, a imaginação transcendente e a imaginação empírica. A imaginação transcendente é aquela que permite que a gente crie então realidades inteiramente novas e diferentes daquilo que a gente conhece e ela está ligada à liberdade e à capacidade de criar nossos próprios projetos, nossos valores. Pensa aí quanto que a literatura especulativa faz isso, criar, futuros, situações, momentos, realidades, outras, não só a espectroativa, mas ela principalmente. Por outro lado, a imaginação empírica é mais limitada porque ela só reorganiza elementos da experiência que a gente teve no passado e ela não cria exatamente nada novo. Uma parte importante do pensamento de Sartre, a gente tem que falar aqui, que está relacionado com a imaginação, é aquilo que se chama má fé, ou mauvaise foie, no francês. O Sartre argumenta que as pessoas muitas vezes elas se engajam e se enganam na má fé quando elas tentam evitar a liberdade da escolha da própria responsabilidade e aí elas têm que rejeitar a capacidade de poder imaginar. E aí elas acabam aceitando papéis determinados ou identidades fixas que outras pessoas imaginaram para elas e elas acabam colocando a culpa nos outros por elas não serem quem elas querem ser ou fazerem o que elas querem fazer ou mais, ou por elas não poderem imaginar outros tipos de vida. O exemplo, tá? Então, eu já falei aqui da literatura especulativa, mas você pode fazer um plano de uma viagem futura, você pode pensar como será, como você vai estar vestido, ou mudar de emprego, ou mudar de relacionamento, ou se casar, ou se relacionar, tudo isso é da imaginação. Mas também você pode culpar a falta de imaginação com o dado da má-fé. Ah, eu não consigo ver outra vida para mim, ah, eu não consigo ver um futuro diferente para mim. Isso, por Sartre, é má-fé. Essas foram algumas, né, profundas, das interpretações da filosofia ao longo da história a respeito da imaginação. Mas como eu falei aqui para vocês, gente, tem muito mais. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais outras contribuições, tá? Mas, para terminar, diz aí também aqui nos comentários para você o que é imaginação, né? É uma confusão, uma divagação, você tem usado muita imaginação, você tem criado muita parte da imaginação, tem... as pessoas têm tolhido, cortado, impedido a sua imaginação? Conta para mim. No mais, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Aqui no final, dois vídeos dessa playlist aqui de Tudo Sobre para você conhecer mais sobre outros temas, tá? E não só sobre a imaginação. E aqui nos cards e aqui embaixo os links que vão complementar esse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!